Oh 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 Zosa Pubre uma Feche Sessão E aí Vem aqui, como é o mar que me senti? Oh-oh-oh! Oh-oh-oh-oh-oh! Oh-oh-oh-oh! Oh-oh-oh-oh-oh! Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! Quero saber se a diferença é våra mesma vida, um sorteio difícil! Somos bem dessa novela, conceciaj Clean, naносinha vamos cura, E aquela sensação de fé É um verão inocente Por saber que Não tem o amor Por um posto semelhante Não escapa o dano E não vale É uma frase assurda E aquela sensação de fé É um verão de mim 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 É uma paura que existe Ele sabe que não há muita qualidade Eu trabalho aquilo e小時 Então, então, cercá-me porque há e. E você oh e bem É um verão de mim É lenha a forca que não É microphones A vida que eu sempre sou da vida Eu faço um palo só só Eu estou volando sempre Sua a castigna como um jovem E que não dormirá mais Sai que não me sente focar Não se sou sagilha E não há paura que existe Sai que não há tanto tempo Que me cercando de novo Eu vou começar Oh Uh Uh Um 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 abraço, um abraço, um abraço.